O texto Marxismo Cultural, uma agenda global, de Hernandes Dias Lopes, é um artigo que alerta sobre os perigos do marxismo cultural, uma ideologia que visa destruir os valores judaico-cristãos e impor uma nova ordem mundial. A desconstrução da família tradicional, a oposição à religião cristã, a ideologia de gênero e o patrulhamento da liberdade de expressão são perigos que nos cercam caso avance esta ideologia. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. A família tradicional é a última fronteira de resistência a todo o regime que pretende domesticar a consciência, espreitar a liberdade e impor a ditadura. O marxismo cultural quer corromper a família, criando uma nova versão dela, sem os pilares que a sustentaram ao longo dos séculos. Nesse novo formato, a figura do pai e da mãe fica enfraquecida. O que afeta a saúde emocional e espiritual das crianças. A religião cristã foi chamada por Karl Marx de o ópio do povo. O marxismo cultural quer acabar com a fé cristã, pois sabe que enquanto os indivíduos forem fiéis a Deus, jamais se curvarão ao estado ateu. O comunismo matou mais cristãos do que todos os outros inimigos do passado, e que hoje há uma perseguição mais sutil, que vem disfarçada de tolerância e pluralismo, mas que na verdade quer impor uma nova visão de mundo, contrária ao que foi construído pelos valores judaico-cristãos. A ideologia de gênero é uma aberração científica, que atenta contra a ciência e contra a fé cristã. Ela afirma que o ser humano nasce neutro e que a criança é quem deve escolher o que deseja ser, se menino ou menina, macho ou fêmea. Isso é uma confusão mental e uma perversão moral, que introduz as crianças num perverso ambiente de erotização. O conhecido kit gay é uma tentativa de arrastar as crianças para essa ideologia que visa destruir os valores morais. O patrulhamento da liberdade de expressão é uma forma de censura e de controle do pensamento. O marxismo cultural se infiltrou nas escolas e universidades, formando soldadinhos de chumbo, verdadeiros robôs adestrados para olhar para a vida apenas pela viseira do comunismo. O relativismo é mais do que tolerância com o erro, é intolerância com a verdade. O marxismo cultural não suporta a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, pois teme a luz da verdade. O texto é relevante e atual, pois trata de um tema que diz respeito à realidade do mundo moderno, onde o marxismo cultural tem ganhado espaço e influência. O autor mostra que o marxismo cultural é uma ideologia que visa destruir os valores judaico-cristãos e impor uma nova ordem mundial, baseada no ateísmo, no relativismo moral, na desconstrução da família e na censura da liberdade. Ele também mostra que o marxismo cultural é uma ameaça à fé cristã e à democracia, pois quer abolir a verdade e a ética universal. O artigo é uma excelente leitura para quem deseja conhecer mais sobre o marxismo cultural e seus perigos. Hernandes oferece uma análise crítica do tema, trazendo luz e orientação para os desafios da caminhada cristã. O texto também é uma ótima fonte de motivação e consolo para quem está passando por momentos de dúvida ou dificuldade. O autor transmite uma mensagem de ânimo e fé. Marxismo cultural. Uma agenda global. Texto de Hernandes. Dias Lopes. O marxismo está de roupagem nova, e as nações estão flertando com ele. Marx, Lenin e Mao cederam espaço para as ideias de Gramsci. O que está em voga hoje é o marxismo cultural. Agora a conquista não é pela força, mas pela infiltração na cultura. Agora a política não é matar em massa os opositores, mas destruir os valores morais. Não é subjugar as nações pelo poder da espada, mas dominá-las pela destruição dos princípios. A agenda global do marxismo cultural infiltrou-se na educação, nos meios de comunicação de massa, nas artes, na literatura, no teatro, na política e no poder judiciário. Há uma espécie de aparelhamento de todos os setores da sociedade para massificar o pensamento e adestrar as consciências. Quais são suas áreas de atuação? Em primeiro lugar, a desconstrução da família tradicional. A família tradicional é a última fronteira de resistência a todo o regime que pretende domesticar a consciência, espreitar a liberdade e impor a ditadura. A única forma de destruir a família é corrompê-la. Em vez de acabar com a família, cria-se uma outra versão dela, sem os pilares que a sustentaram ao longo dos séculos. Nesse novo formato, a figura do pai e da mãe fica enfraquecida. Em segundo lugar, a oposição à religião cristã. A religião cristã foi chamada por Karl Marx de o ópio do povo. Ele bem sabia que, enquanto os indivíduos fossem fiéis a Deus, jamais se curvariam ao Estado ateu. Acabar com a fé cristã é o grande ideal de todo o regime comunista. Em nome de Estado laico, querem impor um Estado ateu. O comunismo matou mais cristãos do que todos os outros inimigos do passado. Mesmo o marxismo vindo com novas roupagens, seu ódio consumado à fé cristã é indisfarçável. Em terceiro lugar, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero atenta contra a ciência e contra a fé cristã. Afirma que o ser humano nasce neutro e a criança é quem deve escolher o que deseja ser, se menino ou menina, macho ou fêmea. Essa aberração científica conspira de igual modo com a saúde emocional das crianças, pois as introduz precocemente num perverso ambiente de erotização. O conhecido kit gay é uma tentativa de arrastar as crianças para essa confusão mental e perversão moral. Programas são sutilmente introduzidos na grande mídia e nas redes sociais com essa ideologia, a fim de capturar a mente das crianças, perverter os costumes e enfraquecer a família. Em quarto lugar, o patrulhamento da liberdade de expressão. Todo regime ditatorial não suporta a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Por isso, esses ideólogos do marxismo cultural se infiltraram nas escolas e universidades, formando soldadinhos de chumbo, verdadeiros robôs adestrados para olhar para a vida apenas pela viseira do comunismo. Mesmo verificando que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, gerando pobreza, escravidão e miséria, esses pseudo-intelectuais ainda aplaudem esses regimes que destroem a família, espreitam a liberdade e apequenam a nação. Em quinto lugar, o estabelecimento de ditaduras. Onde o marxismo cultural entrou, a democracia recuou, a ditadura mostrou suas garras e o povo passou a ser controlado, vigiado e perseguido. Esses regimes não toleram a liberdade de pensamento, não suportam o contraditório. Os opositores são perseguidos, presos e mortos. Os governantes se perpetuam no poder, vivendo no luxo enquanto o povo geme sob o látego da fome. Acordemos enquanto é tempo ou amanhã poderá ser tarde demais. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto